Pego o meu violão Simônio, tô com saudade Quero te olhar, quero te beijar Simônio, tô com saudade Quero te olhar, quero te beijar Simônio, tô com saudade Quero te olhar, quero te beijar Nas águas da cachoeira eu vou cantar aquela canção E fala da tua beleza, do nosso amor, da nossa paixão A noite vai estar serena e o nosso amor vai estar queimando Gostoso é estar com você, é bom demais a gente ir se amando Gostoso é estar com você, é bom demais a gente ir se amando Gostoso é estar com você, é bom demais a gente ir se amando Tá tudo muito legal, mas tá na hora eu vou andando Gostoso é estar com você, é bom demais a gente ir se amando Quero te beijar Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar